A dona cheirosa A dona cheirosa Eucalipto aí não, ela tá lá no galho E eu sempre achei o urubu um bicho bem bonito A turma não gosta do bicho, tem preconceito Porque come carniça Porque é um animal de mau agouro Eu não tenho nada disso Eu sempre achei o urubu um animal muito bonito Sempre sonhei em encontrar o ninho de urubu Encontrei o ano passado E esse ano ela tá chocando no mesmo lugar Urubu da cabeça preta Porque tem o urubu da cabeça vermelha Que não é bem urubu, é um corvo Ele é menor que esse Tem o corvo da cabeça preta que é menor que esse Então é diferente Temos que saber ver as diferenças do animal Olha porque tudo é preto, tudo igual Não é? Tem as diferenças Lá um carcará lá Sei não, ele entrou no meio da árvore lá Deve ter algum filhote lá Vou dar uma olhada lá A dona cheirosa Então O urubu geralmente tem pescoço comprido O corvo não O corvo tem o pescoço bem curtinho O urubu O corvo quando ele voa também Ele deixa as penas da ponta da asa bem abertas Aí você vê que é bem branco O urubu também é branco a pena das asas Mas é mais difícil pra você ver É gente, realmente tem um ninho lá Eu vi o carcará entrando ali Achei que pudesse ser o ninho dele Mas Pelo visto não Eu vi ele sair carregando Alguma coisa no bico Pelo jeito ele entrou naquele ninho ali E levou o filhote embora Olha ele lá com o filhote no bico Bicho danado Provavelmente é o ninho de Bentivy Eu vi piano Falei Acho que deve ser o filhote dele Do avião Mas não é não É Ele pegou o filhote dali Olha o ninho lá Possivelmente é o ninho de Bentivy Bentivy que faz ninho grande assim Bentivy que faz ninho grande assim Eu vou tentar dar uma perseguida nele Que ele foi ali embaixo Pra ver se dá pra filmar ele comendo O que ele pegou aí É pessoal Tava lá em cima lá E aquela árvore Ele tampou a minha vista Eu não vi pra onde Que o carcará voou Achei que ele pudesse estar aqui Ou aqui Mas não tá não Deve ter voado pra lá Eu não vou Atrás não É a lei da natureza A mãe criando um filhote A hora que chegar no ninho Não vai ter mais nada Pra alimentar o carcará Ou o carcará alimentar o filhote dele É assim que a natureza é É show de bola Estradinha já tá ali Eu vou sair na estradinha ali Andando no meio do mato aqui Foi aqui que eu machuquei meu pé aquele dia É show de bola É show de bola É show de bola É show de bola Obrigado.